O nosso convidado já está no ar, Luiz César Morales. E aí, Sassá? Oh, que legal, né? Tá na tela que já já a gente já tá entrando com a gente. O Alain Roberto, um abraço pro Alain, lá da cidade de Campina Grande, nosso amigo, a gente fazendo amizades pelo Brasil afora, né? A Série C do Brasileiro é isso. A gente vai realmente conquistando e fazendo amigos de impressa. O Alain Roberto, Rádio Correio FM 98.1, lá da... o programa 98 Esportes. Alain, um abraço pra você. Muito obrigado por ter ainda aqui a WSports, esse programa do Wilson Rocha. E... tudo bem aí com você? Bom dia, um abraço pra vocês. ...interagem sempre no meio do possível, trazendo aí, além das notícias dos clubes, fazendo aquelas amizades e conhecendo um pouco dos amigos, né? Desse Brasil afora. O Alain, confirmado ontem, você mandou pra gente aqui, a polícia militar autorizou o jogo, vai ter torcida, explica um pouquinho do que realmente foi autorizado, por que que estava esse impasse, né? A gente entende só por longe, né? Pelas informações, mas tem que você explicasse por que que não estaria liberado o jogo, por que não teria torcida. E a expectativa, já entrando nessa expectativa do Campinense aí, que provavelmente, né, a pressão danada em cima do treinador do Campinense. É verdade, vamos lá, vamos por pontos, né? Olha, o Campinense, é... O jogo tá marcado pra domingo, 18 horas, no Estário Amigão, aqui em Campina Grã. O Ministério Público, através do doutor Valberto Lira, ele recomendou à CBF que não fossem realizadas partidas aqui na Paraíba, devido às festividades juninas, já que esse período de junho, o São João aqui, ele é muito atrativo, vem pessoas de várias partes do mundo pra participar. Por exemplo, aqui em Campina Grã, a gente tem 30 dias de São João, e as atenções estão voltadas pra lá. Mas o presidente Danilo Maia, do Campinense Clube, ele bateu o pé e disse que o Campinense iria jogar no domingo, dia 3, até porque a questão da logística ia ficar complicada pra o time. Então, ele, junto com a presidente, a Michele Ramalho, também o superintendente, o subcomandante da Polícia Militar, o José Ronildo, foram e conversaram com o Ministério Público. A Polícia Militar garantiu a segurança dos jogadores, da comissão técnica, de torcedores e de toda a imprensa pra essa partida. Então, teremos o jogo domingo às 18 horas. Já tá garantido o Campinense, não abriu de mão, e foi até o fim pra que esse jogo acontecesse, meus amigos. Aqui, olha, bom dia aos amigos da W Sports, acompanhando a programação Compros, como sempre, e já na expectativa da participação do meu amigo, o narrador esportivo do Correio, Alain Roberto, seu seu fã, amigo, parabéns. Tá vendo, Alain? Um grande abraço, prazer, Wilson Rocha, obrigado por nos atender aí em Campina Grande, né? Que grande alegria, eu acho que o futebol é isso mesmo, né? Faz amigos em todas as partes do Brasil, que alegria. Então, você já tem aqui o Murilo Serraus, que já tá com a gente aqui, um grande abraço. Gosto muito de ouvir vocês, o Chardes é muito engraçado, gente. Morales também, Maria Lima, bom dia. Bom, vamos, 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 a gente vai dividir a tela aqui com o nosso Alain, pra gente botar um papo. Bom, Alain, o Campina Grande foi campeão paraibano, né? E, de repente, não vem fazendo uma boa jornada na Série C do Campeonato Brasileiro. O time foi desfeito, o que, na verdade, aconteceu aí do campeonato até a sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro, Alain? Olha, a gente tá querendo entender isso aí. O Campinense foi bicampeão paraibano, esse ano foi campeão invicto. A comissão técnica do ano passado, que chegou pra dar sequência estadual, ficou pra Série D, onde conseguiu acesso, sendo vice-campeão brasileiro. Conseguiu a vaga na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Fez uma boa partida contra o São Paulo na Copa do Brasil, mas na Copa do Nordeste ficou devendo. Com as apresentações, só venceu o Souza, que era o adversário aqui do estado da Paraíba. Na Série C, o time tem 12 pontos em 12 jogos. É uma campanha de time pra cair, infelizmente. Mas o que a gente sempre tem comentado é o seguinte, não dá pra você disputar um campeonato brasileiro com um time de campeonato estadual. Você tem que investir um pouco mais, tem que ir ousado. O Ranieri pediu algumas contratações, jogadores que vieram, como o Douglas Lima, que era um jogador diferenciado, jogou aqui no 13, que é o rival do Campeonense, que estava no futebol amazonense, veio pra Campina Grande, mas não se adaptou novamente aqui ao futebol da Rainha Bamborema, acabou sendo dispensado. O Luiz Fernando, que é um jogador que estava no Mirassol de São Paulo, veio como aquele jogador que pudesse ser a solução para o problema do campo e ataque. Mas até agora vem tendo altos e baixos, ainda não é aquele Luiz Fernando, que foi campeão paraibano aqui em 2015, 2016. A gente está tentando entender o que está acontecendo com o Campeonense. Talvez, digamos, faltam aqueles jogadores diferenciados, aqueles jogadores que saibam jogar uma C e C, porque muitos desses aí estão jogando, jogaram na Série D, poucos jogaram só, camadas estaduais, poucos jogaram uma competição de um nível maior. E sabemos que os adversários da Série C são mais qualificados, com tudo respeito, àqueles que estavam na Série D. Tanto é que você tem o Mirassol, tem o Botafo de Verão Preto, tem o Vitória da Bahia, equipes poderosas no cenário nacional. Bom, quanto custa mais ou menos a folha de pagamento do time do Campinense aí? Está na base de R$ 400, R$ 500, R$ 600 mil? Não, não chega a ser isso tudo, mas acredito que em torno de R$ 300 a R$ 350 mil. O time tem esse pés técnico? Trabalha sempre com os pés no chão para não ter esse problema de atraso de salário. Então, eles fazem um teto salarial para que possa, todo mês, honrar com os compromissos. Essa é a meta da setoria, do Danilo Maia, e da setoria passada. Aqui em Ribeirão Preto, o Botafogo, mais ou menos, tomou a decisão de não contratar ninguém até que tenha certeza de que está indo para a próxima fase. O que acho, na minha parte, bastante acertado. O Botafogo não tem uma caminhada para a classificação fácil, tem que ganhar, já ganhou do Manaus, tem mais três jogos em casa para ganhar e tem que buscar alguma coisa fora para essa classificação. Quer dizer, trazer um jogador agora para sair da competição em agosto, não me parece, do ponto de vista de uma folha de pagamento que se aproxima aí de R$ 500 mil, não me parece uma coisa bastante inteligente. Eu até concordo com a diretoria do Botafogo em investir somente se chegar lá no G8. O Campinense pensa em contratar alguém, está pensando em trazer mais alguém para a competição ou pensa como o Botafogo? Olha, o Campinense, o seguinte, nós sabemos que para contratar jogador hoje que esteja à disposição, é complicado, porque muitos estão entregados em outras séries. E aí, o que é que pensa o presidente Danilo Maia? Ele, em entrevista da nossa rádio, há duas semanas, ele disse que eu comecei a trazer jogadores para a zaga, para o meio e para o ataque. Contratou o Nadal Oliveira, que estava no Concórdia, estreou o domingo contra o São José, e trouxe recentemente o William Mococa, meio atacante, que veio do Pouso Alegre, na de Minas Gerais. Faltam algumas contratações, mas como vocês falaram, creio eu que o pensamento do Campinense é o mesmo. Vai com o que tem aí, tentar se manter na Série C, que é o principal objetivo, e para se manter na Série C, o Campinense precisa de 10 pontos, 10 pontos são 3 vitórias, 1 empate, nesses 7 jogos que faltam. Se conseguir 10 pontos, chegar ao número mágico de 22 pontos, ele escapa do rebaixamento, ali na 15ª, 16ª posição. Então, a pressão também em cima do Daniel Ribeiro, que é o treinador, está muito grande, por quê? Estão dizendo que o esquema dele está muito, digamos assim, manjado. Mas, não é esquema manjado. O que eu entendo é o seguinte, os jogadores que tem ali, não dá para criar mais do que já foi exigido. O cara já conhece o time há dois anos. Você não vai mudar do dia para a noite a filosofia de um trabalho e de um atleta. Trazer um treinador agora para sete jogos, pode dar certo, pode dar. Mas também, pode não dar certo e fica pior, porque o treinador vai ter que colocar aquela filosofia dele de trabalho e ao mesmo tempo vai ter que reforço. E esses reforços, será que vão chegar a tempo de jogarem, de se entrelazarem com o elenco? Então, deixa aí o Ranieri, ele tem o time na mão, é buscar os pontos em casa, porque ele fez 10 pontos em casa nessa Série C e agora é recuperar. É vencer os jogos em casa, ou três vitórias, um empate, e buscar um ou dois pontos fora ali para sair dessa zona do De Golo. O Alain, o Botafogo, se não me engano, já, entre aspas, derrubou três treinadores. Esse foi o último agora com o Manaus, o Pisa acabou depois do jogo sendo manado embora. Lógico, se o Campinense vencer, vai continuar o Ranieri, vai ser todo prestigiado. Mas a sua opinião, você acha que se o Botafogo tiver uma vitória aí diante do Campinense, o Ranieri não continua no cargo? Olha, é difícil explicar isso aí, porque a pressão aqui em Campinense está muito intensa em cima da diretoria para trocar a comissão técnica. No jogo contra o Manaus, foi esse jogo contra o Manaus, o Campinense perdeu, perdeu para o Vitória, depois perdeu para o Remy, perdeu para o Manaus, a situação ficou bastante delicada. Tanto é que o Ranieri, após o jogo contra o Manaus, não deu coletiva. Veio falar na segunda-feira, após uma reunião, e o grupo de jogadores pediu para que o Ranieri continuasse com ele, continuasse no comando do Arraposo. se, por acaso, o time vir a atropessar diante do Botafogo, vai ficar muito delicada a situação do Ranieri Ribeiro. Por quê? Os resultados não estão acontecendo. A gente sabe que no Brasil, treinador vive de resultado, mas ele já teve outros momentos para cair e a diretoria manteve ele no comando. Em caso de um resultado negativo, na minha opinião, fica complicado, mas a diretoria é aquela diretoria que trabalha sempre com a razão, não vai movida pelo coração. A curiosidade é que os quatro times que estão na zona do rebaixamento têm o mesmo número de pontos, né? Tem 12 pontos o Campinense, tem 12 pontos o Confiança, tem 12 pontos o Brasil de Pelotas e o Lanterna, o Atlético do Ceará, também tem 12 pontos. E mais acima tem o Vitória, né? É? A mais acima tem o Vitória e o... o Vitória tem 12 também e o Ferroviário tem 12 também. Na verdade, você tem do 15º ao 20º não tem mais, o Manaus também tem 12 pontos. É isso? Não, não, peraí, 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 deixa eu dar uma atualizada aqui, peraí, deixa eu dar um... Brasil tem menos, eu acho. É, deixa eu dar uma atualizada aqui, olha aqui a tabela do Google, hein? Olha aqui a tabela do Google, deixa eu dar uma olhada aqui melhor. Olha aqui, a série C2012. Eu vi aqui na minha também. Tabela do Google. Bom, eu estou procurando aqui. Enquanto isso, vale lembrar... É, tem alguma coisa... Tem aqui? É, tá. Eu tenho aqui a classificação atualizada? É, tá aqui. A briga do Campinense atualmente é do 13º até o 20º, porque o Autos, que é o 13º, tem 14 pontos. Aí aparece, além do Autos, o Floresta do Ceará também com 14 pontos, o Ferroviário do Ceará com 12, o Vitória da Bahia com 12, esses estão fora da zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento tem o Campinense com 12, o Confiança de Sergipe com 11, o Brasileiro Pelotas com 10 e o Atlante do Cearense com 10. Olha a confusão que está aí do 13º para o 20º, a diferença de 4 pontos. A briga do Campinense é do Autos para baixo. Exatamente. Está até na tela aí, a gente mostrou aí na tela, essa classificação. Alain, o time tem baixas e retornos para enfrentar o Botafogo? Tem gente suspensa? Tem gente no DM? Tem gente que está voltando? O time vai jogar completo? O time tem a volta do Eberson, lá para o esquerdo, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrentou o São José, lá no piso sintético do Passo da Areia, que é a areia complicada. Mas também tem, pode ter estreia do William Mococa no ataque e o Oliveira, lá até o direito, que fez a sua estreia lá em Porto Alegre, mas não estreou ainda no estádio do Amigão. Agora, a briga do Campinense, para ser escalada, briga entre aspas assim, a dor de cabeça do Ranieri, é porque tem sete jogadores brigando por duas vagas para jogarem ao lado do Olavo. Pois não, Charles Evangelista, o nosso repórter, pois não, Charles? A minha pergunta para o Alan Roberto é a seguinte, qual que é a média de público aí dos jogos aí da equipe e se domingo teremos um bom público aí para empurrar o time para cima do Botafogo? Olha, Charles, a média do do Campinense, ela sempre se faz presente, em torno de três, quatro, cinco mil, seis mil torcedores, quando o time também se ultrapassa, dobra, até o Natiz triplica, mas com a campanha do Campinense vem fazendo, eu acredito que a gente não chegue a mais do que cinco mil torcedores no próximo domingo, até porque o horário do jogo, 18 horas no domingo, é complicado para o torcedor. Olá, para mim, encerrar a minha parte, Rocha, de onde vem o recurso do Campinense? São empresários, o presidente, a gente sabe que tem o gerente executivo aí, você falou, mas de onde vem o recurso do Campinense? Olha, o Campinense tem um problema chamado sócio-torcedor que já ultrapassou mais de dois mil sócios só nessa gestão do Danilo Maia, então, o torcedor paga a mensalidade, tem também as rendas dos jogos, que a gente sabe que hoje para viver de renda é complicado, tem também os abnegados que são empresários, os torcedores que ajudam o Campinense, tem uma rede de farmácia aqui no estado da Paraíba que contribui bastante com o Campinense, ter os patrocinadores master que estão estampados no padrão, na camisa e no short, além de ter, digamos assim, aqueles que, o próprio torcedor, o ano passado o Campinense lançou lá na nossa rádio, no 98 esportes, Campix Nense, que vem a ser o Campix Nense, é um Pix onde o torcedor, qualquer torcedor pode contribuir com qualquer valor para o Campinense, desde um real até cem mil reais, um milhão, e ano passado teve um torcedor que ele vende sorvete aqui em Cabiné Grande e o apurado dentro do dia foi cinco reais, esse torcedor pegou esses cinco reais no seu Pix, transferiu para o Campinense e foi reconhecido para a diretoria, tanto é que ele foi para os jogos, foi para o Renatão, ele recebeu lá brindes, porque a torcida do Campinense é aquela que está presente o tempo todo, é aquela que coga, que ajuda, mas na hora que o bicho está para pegar, ela também pega no pé, bom, e a gente para encerrar esse bate-papo, o Botafogo tomou a decisão de só pagar bicho ao time quando ele estiver no G8, não é? Isso causa um grande debate aqui entre nós, o Morales acha que tem que pagar já, eu já acho que tem que pagar só no G8, um bicho bom, um bicho gordo, um leitão de final de ano, mas lá no G8, o Charles também acha que teria que pagar o bicho sem estar no G8, toda vez que envolve dinheiro, é sempre uma grande confusão, na família, na sociedade, entre os irmãos, né? Então, o dinheiro causa essas divisões mesmo, é coisa boa, traz saúde, não é? Você tem um bom hospital, um bom plano de saúde, traz boas, mas também traz algumas confusões. Aí o bicho é pago como? É por vitória? É por meta? Como é que é o bicho aí? Olha, teve o bicho pago, pela conquista do Paraibano de forma invicta, porque o Campeonense nunca tinha sido campeão invicto estadual, conseguiu esse ano, então o bicho foi pago. Agora, a diretoria, junto com os torcedores, tem a campanha de um bicho para ser pago escapando do rebaixamento, vai ser pago por etapas, no caso, teve a conquista estadual, agora o bicho é para escapar do rebaixamento. Gente, mais alguma pergunta nesse bom, excelente papo, né? Excelente. as informações, muitos torcedores aqui agradecendo a gente, a Dab Esportes, por essas informações do Campinense. Mas assim, qual que é a expectativa? O que você acha? O jogo vai ser bem jogado, com certeza, mas o Campinense tem chance de ganhar do Botafogo? Rapaz, é um jogo complicado, a gente vem dizendo que a gente aqui na imprensa diz que o Botafogo é favorito, logicamente, pela estrutura que tem, mas o Campinense tem que voltar a jogar futebol. dentro de casa, você tem que fazer o seu dever, porque perder pontos em casa é bastante complicado. Nessa Série C, jogo fora é mais difícil ainda. Então vai ser um jogo muito bem jogado, aquilo que o Botafogo vem numa postura um pouco mais defensiva, digamos, esperando, já que o Campinense precisa da vitória, o Botafogo vai jogar na dele, enquanto o Campinense vai ter que propor o jogo para conseguir a vitória. e aí é que o Botafogo vai mostrar como vai expor o seu jogo, já que o Campinense tem que ir para cima. O Alain, como é que joga a equipe do Campinense? Qual que é o esquema? 3-5-2, 4-4-2 e tem como você já passar para a gente o provável Campinense? Tem sim. Campinense, o Ranieri gosta muito do 4-3-3, com dois jogadores abertos pelas extremas. Mas, para esse final de semana, como eu falei agora há pouco, tem sete jogadores brigando por duas vagas no ataque. O time do Campinense, o provável time, é sempre aquele mesmo que vem jogando. É o Mauro Igonatuno do Corrido Martilheiro, muito batedor de pênaltis, bem batedor de pênaltis. André Macena ou Oliveira, é uma dúvida na lateral direita, já que o André Macena vinha no DM e o Oliveira foi contratado recentemente. Então, esses dois disputam a vaga na lateral direita. Na zaga, Pedro Vito e Cleiton e o retorno é, mas só na esquerda, que é um lateral que bastante apoia. No meio-campo, o trio. Magno, Jefferson, dois volantes e o Tione, que é o homem de criatividade. E no ataque, além do Olavo, que é o centroavante, a referência da área, aí ficam as definições. Ele pode entrar com Eric Puga, Hugo Freitas, Pedro Henrique, Alan, Luiz Fernando, João Paulo ou William Alcoca. São sete brigando por duas vagas. Sendo que o Pedro Henrique, que é um garoto aqui do Campina Grande, entrou muito bem contra o Confiança, foi decisivo na partida para o Campina se vencer no jogo, é um dos favoritos para jogar ao lado do Olavo. Se o Pedro Henrique for colocado ao lado do Olavo, ao lado do Olavo, perdão, ficam aí seis brigando por uma vaga. Então, a única definição, além da direita, na lateral, é justamente quem serão os dois homens por ataque. A outra possibilidade que o René pode colocar é adiantar o Emerson para o meio, saindo da lateral esquerda, indo para o meio, e colocar o Felipe Ramon ali de lateral esquerda, já que é um lateral mais marcador. Ribeirão Preto, a gente quer agradecer muito o seu carinho, a gente tem uma audiência, acredite, interessante no Nordeste e no Norte, a internet proporciona a você aquele alcance muito maior, não é? Enfim, a internet é algo sem limites, e a gente tem, por incrível que possa aparecer, a nossa sétima maior audiência, Belém do Pará, mas tem uma audiência muito bacana na região do Norte, do Nordeste, claro, até por conta dos campeonatos que a gente cobre, que a gente acompanha, e eu tenho um carinho muito especial, eu sou filho de Pernambucana, minha mãe é de Garanhões, então eu tenho um carinho muito grande pelo Nordeste, que ao longo de muitos anos foi renegado na política brasileira, foi renegado na educação brasileira, e o Nordeste tem se mostrado uma grande força no Norte e Nordeste nesse país, basta dizer que grandes indústrias do Brasil hoje estão instaladas no Nordeste, do ponto de vista de futebol, o Nordeste dá uma aula para o futebol do Brasil, que é a única liga de futebol que está dando certo e que já deu certo, que é a Copa Nordeste, a Copa Rio-São Paulo deixou de existir, a Copa Rio-Sul-Minas um desastre, não é, quer dizer, não vingou dois anos, muita briga, etc, enquanto isso, a Copa Nordeste é um sucesso no futebol, é um sucesso na captação de recursos e é um sucesso de público, o público que vai na Copa Nordeste é realmente um público invejável, então hoje o Nordeste representa muito bem o futebol do Brasil com a organização da Copa Nordeste, então um grande abraço a todo o Nordeste brasileiro, ao Norte brasileiro que é um orgulho desse país, além de suas praias que são incomparáveis, muito obrigado Alain, olha, eu vou te desejar sorte para o Campinense não cair depois de domingo porque eu estou precisando ganhar o meu bicho da família aqui, eu tenho três filhos para criar, meu irmão, então assim, depois de domingo toda sorte do mundo o Campinense não vai cair, querido, um beijo no seu coração, muito obrigado, Alain. Eu que agradeço, eu vou fazer minha as suas palavras, toda sorte do Botafogo depois de domingo nas oito horas da noite para lá, até porque a gente quer escapar do rebaixamento, não quer voltar para aquela famigerada da Série D, e como você falou anteriormente, o futebol do Nordeste depois da Liga do Nordeste cresceu bastante, tanto é que o Campinense conquistou a Copa do Nordeste em 2013 jogando um futebol sensacional e o futebol nordestino ele é apaixonado por futebol, então eu agradeço a confiança de vocês em participar aqui desse bate-papo com vocês, interagir e desejar mais uma vez toda sorte do Botafogo Beirão Preto para a Pantera depois do jogo contra o Campinense, vocês podem ir para a Série D, Série A, mas domingo não venham a plantar aqui não, viu? Abraço, Alain, muito obrigado pela sua gentil atenção. Abraço. Obrigado. Abraço, que maravilha você poder reencontrar companheiros de imprensa de todo o Brasil, a propósito, começou ontem o Congresso Brasileiro da Abrace, para a Série A, Obrigado.